O Zavalli esteve aqui agora Fez um baita discurso sobre como ele está orgulhoso Sobre como a campanha do encoraçado foi tão bem Você sabe como olhar Enfim, ele me passou uma lista Locais para estabelecimento de sinalizadores de patrulha Precisamos deles plantados e testados Se quisermos ter aquela banheira sob controle Você planta e testa eles Eu te faço companhia Certo O primeiro da lista é um sinalizador de inteligência Nos ajuda a ter um esboço do terreno Nos atualiza com a movimentação das tropas, conflitos e tal Você tem um marcador Vá fazer o seu trabalho Ok O sinal está chegando alto e claro Eu até já recebi uma transmissão Marcando uma zona ativa para você Vá dar uma olhada na batalha Veja o que pode aprender E aí E aí E aí Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto